Ashes of Creation, mano, um MMORPG que está sendo RAPADíssimo, tá? E aí eu que vocês sabem como eu sou, eu sou empolgadão, eu gosto de raipar as coisas, eu gosto de levar... Mas quando o assunto é MMORPG, eu sempre fico meio pé atrás, tá? E eu já vou explicar pra vocês enquanto a gente vê. O que a gente tá vendo aqui, na verdade, é uma demonstração tecnológica da Unreal Engine 5, que saiu faz uns meses aí já, foi o primeiro contato que eu tive com o jogo e é realmente incrível, mas eu acho que não mostrou muita coisa. Agora o negócio tá começando a ficar meio louco, já tá rolando algumas demonstrações de combate, já estão fechando algumas listas de testes, enfim. Então eu acho que a gente tá começando a ter um jogo mais sólido com esse Ashes of the Creation. Eu não queria ficar só no hype, eu queria ficar um pouco no conteúdo, tá? Primeiro que a Unreal Engine 5 eu não tenho o que falar, é óbvio que a capacidade de cada produtora, de cada desenvolvedora muda muito, mas a Unreal Engine 5 por si só já é animal. Por que que eu tenho o hype um pouco controlado com MMORPG, tá? Por que, mano? Sei lá, eu lembro do New World. Eu achei que New World fosse, mano, me sugar pra sempre, tá ligado? E não sugou, mano. Eu gosto muito disso. Mas tá chovendo dentro da pedra, olha que doideira. Falhas, hein? Falhas, hein? Olha o olhar crítico. Enfim, mano, esse é um jogo que a princípio eu empolgo muito, mas quando fala de MMORPG eu fico um pouco pé atrás, né? Então, inclusive, como eu falei, saiu agora recentemente uma live, acho que faz uns 4, 5 dias pelo que eu vi aí, com as mecânicas de combate do jogo. E é um vídeo mais longo, é um vídeo mais robusto. Mas antes de fazer, antes de falar isso, eu vim aqui perguntar pra vocês hoje, né? Então eu tô aqui apresentando Ashes of the Creation. Eu vi que tem criadores no Brasil que já estão fazendo, eu não assisti nada deles ainda, mas eu vou assistir com calma. Mas eu queria saber como que vocês estão recebendo esse jogo, tá? De novo, meu público, recentemente, eu fiquei muito feliz em saber que a maior parte do meu público hoje é apaixonada por RPG, mano. São os jogos da minha vida, eu sou apaixonado por RPG. Então, tipo, eu fiquei muito feliz em saber isso, sabe? Tipo, pô, eu fico feliz pra caramba. Mas o MMORPG pra mim ainda é um mistério. Eu acho que eu não produzi... Cara, eu produzi pouquíssimos MMORPGs aqui no meu canal, tá ligado? Enfim, então, tipo, quando a gente vê um jogo assim... Olha que animal. Isso é a passagem, né? Das seasons, né? Das temporadas na Unreal 5, né? Ó, e aí o dragão muda de aparência. Muito foda, né? Eu vou dar mais uma volta no vídeo depois pra gente focar mais nele, né? Por enquanto eu tô dando mais um patamar geral. Enfim, ah, mais uma vez eu vou deixar o link aí do canal oficial do Ashes of the Creation na descrição caso você queira ver esses vídeos. Inclusive, caso você queira ver a Engine de Combate também. Eu vi um pedacinho, parece que tá interessante. Me preocupa um pouco, mas no geral tá interessante. Enfim, mas eu queria, né... Antes de me aprofundar no assunto aí, eu queria falar com vocês. Aqui vai ter só as redes sociais, né? Então eu posso voltar aqui um pouquinho e a gente fica comentando agora a gameplay. Enfim, então eu queria saber mais ou menos o posicionamento de vocês com relação a esse jogo. E aí, vale o hype? Não vale o hype? Você tá no hype? Você não tá no hype? Fala aí pra mim. De novo, isso aqui que a gente tá vendo é... Unreal, né? Unreal 5. Unreal 5 é, por exemplo, aquele Wukong. Unreal 5 é, por exemplo... Mano, é praticamente tudo que a gente tá vendo. E de novo, a Unreal é a ferramenta, né? E eu acho que, mano, assim, a gente tá nessa nova geração aí... Vai fazer agora, acho que dois anos, né? Um ano, dois anos? Não lembro, né? E a gente já teve algumas coisas bem incríveis, né? Visualmente falando, a gente já tem um ganho de desempenho muito legal. Mas acontece que tá chegando aquele momento ali com 4, 5 anos de geração que todas as empresas já estão bem focadas na produção de jogos para essas novas gerações, né? Então é isso que a gente vê gráficos se superando. E quando uma Unreal evolui nesse grau... Mano, porque isso é incrível, né? Apesar que eu vou te falar, tem um negócio que engana bem que é esse monte de partícula caindo do céu, né? Um monte de partícula caindo só engana, né? Um monte de grama balançando também engana, né? Ah, enfim... Unreal tá muito legal e tá indo pra um ponto bom, né? Eu gosto daquele navio também. Gosto dessa noção de perspectiva, sabe? De paisagem. Eu não sei, mano. De novo, eu não hype o MMORPG porque eu tenho medo de ser repetitivo. Eu tenho medo de cair no que o New World caiu, tá ligado? New World foi muito legal. Os betas do New World foram muito legal. Aliás, eu tenho que deixar essa informação também. Beta de jogo... Beleza, o beta do New World foi irado. Mas o beta do New World foi tão legal que a gente jogou todos. A gente desviou em todos. E aí quando saiu o jogo final, eu não queria mais saber de New World, né? E aí eu percebi também que a versão final tava meio que igual, né? Ficado, né? Olha, isso aí é muito louco, né? A transição é muito pica. Os caras mexem com uma musiquinha emocionante, uns barulhinhos de bicho. É tech demo, né? É tech demo. Como eu falei, eu queria fazer um videozinho mais curto, tá? Porque no canal oficial deles tem mais coisa, né? Mas é um conteúdo mais robusto, sabe? E aí pra gente analisar ele, eu queria entender um pouco mais do que vocês pensam sobre o estilo do jogo. Ver se vale a pena. Porque apesar de ser um RPG, é um MMORPG, né? Então é um pouco diferente aí, só pra mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é um pouco do que tem. É uma live de uma hora e meia. E eles mostraram um pouco do combate da gameplay, né? Então o legal, primeiro de tudo, é a gente ver que as estações não eram falsas, né? Mas a nossa perspectiva do jogo muda um pouco, né? Quando você tem um personagem na tela, quando você tem a movimentação e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uns... Ó, uns avançinhos rápidos no vídeo. Só pra dar uma noção pra vocês aí do que esperar. Enfim, porque eu quero saber o que vocês acham do jogo. Porque aí eu posso começar a acompanhar também, né? Então, por exemplo, Diablo 4 eu tirei todo o atraso de conteúdo do Diablo, né? Os conteúdos que estavam pra trás. E agora a gente vai ficar de olho por lançamentos futuros, né? Por novos conteúdos de Diablo. E pra gente se preparar pro lançamento. Então builds já começam a sair. Muita coisa já começa a sair, né? E esse é um dos... E obviamente que esse jogo não vai ser muito diferente, né? A gente viu com o próprio lançamento do New World. Ainda mais que é um jogo que já é aberta. Ó. Quando você derrota o bicho. Será que tá muito cru esse jogo? Parece, né? Apesar de algumas boas ideias. E o design aparentemente já estar bem claro. Ele ainda dá a impressão de estar meio cru, né? Ó. Ó os ataques. Enfim, eu não quero... De novo, eu não quero a gente se perder muito aqui, tá? Essa é uma live de mais ou menos um modo e pouquinho. Eu vou assistir ela com calma. E ver se tem alguns pontos interessantes pra destacar. Algo que valha a pena de verdade ser mostrado. Eles também fizeram uma live pra mostrar as seasons, né? As estações. Eu tava chamando de temporada, mas acho que são estações. As estações lá no... Eles também fizeram uma live. Então eu vou dar aquela analisada. Fazer anotações e trazer pra vocês um resumão. A princípio, MMORPG é muito bonito. Promessa com um certo grau de hype. Mas, mano... Será? Não sei, mano. Tem bastante gente hypando esse jogo, velho. Eu preciso ser honesto. Não apostaria minhas fichinhas dele. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tô falando que é errado apostar. Tô falando que eu... Teria o pé mais atrás. Sabe, tudo aquilo... Se você ver meus vídeos de abos, você sabe o hype, como eu acredito. Quando é um jogo assim, eu fico mais... Mas eu tô doido. Eu tô doido pra ter um, tá ligado? Eu sempre quis ter uma história no World of Warcraft. Eu nunca tive, porque eu não tinha dinheiro pra pagar as mensalidades do World of Warcraft na época. Nem pensei pra rodar o jogo. E agora que eu tenho, já envelheceu. Não envelheceu. Envelheceu bem ainda. Tem bastante gente que joga. Tudo bem. Já não é mais, tá ligado? Do que era naquela época. Então, assim... É... Eu queria. Eu queria ter viciado no WoW. Assim como eu queria... Assim como eu tô doido por um MMORPG. Que eu consiga me juntar com os meus amigos e contar uma história, né? Os poucos elementos que tiveram de MMORPG ali no Diablo Immortal me atraíram um monte, sabe? Enfim. É... Não sei. Não sei o que dizer. Queria deixar com vocês. Mano, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou desse vídeo... Pô, deixa o like também. Dá uma força, velho. Não ganha nada dando like. É... Mas deixa um comentário. O mais importante do que tudo é eu entender a sua opinião sobre o Ashes of the Creation. E se é um jogo que vocês gostariam de ouvir mais, porque eu posso acompanhar aqui e trazer mais conteúdo pra vocês. Fechou? É nóis, tamo junto. Um beijo, até a próxima. E tchau!